Então, como é que é aí? Tudo bem? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá ver se fica bem. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Como hoje não há trânsito aproveitei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Compras e tal, faço o que tenho a fazer, sossegadinho, muitas vezes respeitando a sinalização. E assim vamos, e assim vamos, hoje vamos às compras, ao mini preço, aqui é Ferreira do Zezer, vamos ver, bem-vindo. E acho que já chega, não? Até o próximo, bye bye. Cá estamos, Ferreira do Zezer, e vai ser um bocado complicado se calhar, bom, também não é nada que se fosse, mas ela é. Vamos lá. 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 Não esqueço de nada, deixa cá ver o que é que é possível isso. Enfim, os abeus vão ser feitos. Seja você queira, faz 300. o que eu tenho também uma, ou tem mais, será que só tem uma, sei lá tem muito, sei lá tem muito forte, muito forte, está muito forte, meu irmão, tá bom, senão não foi um negócio, mas não foi uma coisa real? . . . . . . E aí, até aqui. Não sei se isso. Hum, estranho. Acabou as diferenças. 29 ou 39. 16. Agora a água vai adiante. Agora já estão. Alguém desapareceu. Maravilhoso. Maravilha. 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 Obrigada. 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 Muito avedicado hoje. Onde é que vou passar? Olhem só quanto é que eu paguei. Por tão pouco. 23 euros e 90 centimos. E esta, hein? aqui está o desconto água mineral, néctar néctar com preços carne de barrar, chocolate, sabonete, óleo vegetal, carne picada, pão, lâmpada. E é tudo, vamos embora. Espero que tenham gostado, obrigado por visualizarem e até outro. Tchau, portem-se bem. Tchau. Olhem só que coisa linda. É ou não é, uma coisa bonita, estas florzinhas aqui lindas, olha para isto. Lindo. Estamos agora a sair da vila. Olha ali. Boa viagem. Olha aqui. 10 10 10 10 10 10 11 11 12 Tchau! 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 Estamos aqui em tomar! Para sair do mar, vamos chegar aqui a desparecidando para os gatos, vamos agora a sair da cidade. Aqui na avenida, circunda metade da cidade. Aqui no intermaxi. Aqui o Ping 2 abriu recentemente. E saímos da cidade. Agora é caminho de casa. Olha aí que eu posto aquela coisa aqui na minha frente. Olha aí. 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 É tudo. É tudo.